Autoridades, senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Estamos dando início neste momento ao ato parlamentar solene em homenagem ao movimento dos atingidos por barragens, o MAB. Um evento proposto pela excelentíssima senhora deputada estadual, Luciane Carminati. Convidamos a todos para inicialmente, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Senhoras e senhores, nós estamos com problemas técnicos aqui para a execução do hino nacional, então o cerimonial pede desculpas e eu convido-os neste momento a sentarem e caso consigamos corrigir este problema, nós tocaremos o hino na sequência. Então, inicialmente, após o hino, nós gostaríamos de convidar a todos para assistirem ao vídeo histórico do MAB e, em sequência, nós teremos a recitação de uma poesia. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí No final dos anos 70 No contexto da ditadura militar Grandes barragens Começaram a ser construídas no Brasil 5, 4, 3, 2, 1 Fogo Com a crescente falta de reconhecimento dos seus direitos As populações atingidas pelos grandes projetos Passaram a se organizar em diferentes regiões do país Desde o ano 76 Que a gente iniciou Nossa organização de todos os trabalhadores Para não perder a terra Que a gente sempre plantou Caramba, guerra, polícia não! Caramba, guerra, polícia não! Caramba, guerra, polícia não! Fruto dos processos regionais de organização e luta Foi realizado em 1991 O primeiro Congresso Nacional dos Atingidos por Barragens Onde foi definida a criação do Movimento dos Atingidos por Barragens O MAB O evento foi a primeira troca de experiência entre os atingidos Com a participação de diferentes setores Sindicais, da igreja E também das populações indígenas E como forma de marcar o nascimento do MAB O dia da plenária final do primeiro Congresso 14 de março Foi consagrado como o dia nacional de luta contra as barragens A data é celebrada desde então em todo o país A década de 90 foi marcada por lutas intensas E ocupações dos atingidos em diversas regiões O que tornou possíveis os primeiros acordos E a garantia de reassentamentos coletivos Os reassentamentos significaram mais do que uma conquista concreta Era um espaço de realização de vida Com condições de trabalho, moradia e convivência em comunidade A partir deste trabalho, passamos a formular a nossa concepção Enquanto movimento popular Que tem como prioridade a organização de base E a luta de massa Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso O Brasil experimentou o período das privatizações em diferentes setores Incluindo o da energia A indústria se converteu em um grande negócio E o preço da eletricidade foi internacionalizado E controlado por grandes empresas transnacionais O país passou a enfrentar rotineiros apagões A região continua completamente no escuro Nós vemos agora imagens da Avenida Paulista E o aumento das tarifas Os altos valores das contas de luz Assustaram os brasileiros este mês Frente à crise energética crescente em que o país vivia O MAB aprofundou a análise sobre o modelo do setor elétrico Não são apenas as populações ribeirinhas Atingidas pela obra da barragem Que sofrem com os efeitos do modelo elétrico Mas toda a população Que paga as altas tarifas de energia Com o fim do governo neoliberal E o início do período Lula A saída da crise foi uma política de parceria público-privada O Estado brasileiro passou a financiar as obras E as empresas privadas passaram a ser donas da energia produzida E o povo O povo continuou a pagar altas tarifas Para expandir o setor Grandes obras foram retomadas na Amazônia Hidrelétricas como Estreito Santo Antônio Giral E Belo Monte No desafio da luta contra o avanço Do grande capital na Amazônia Perdemos nossas companheiras Nissinha e Dilma Ferreira Brutalmente assassinadas Ao longo das décadas O movimento entendeu que era preciso Ampliar o território de atuação Para além das barrancas do rio Trazendo o debate para o meio urbano Com forte participação das mulheres E da juventude Neste sentido A construção da plataforma operária e camponesa Da água e energia tem um papel fundamental Para uma aliança na elaboração De um projeto energético popular Nossa luta também é internacionalista Assim surge a articulação do mar Movimento de Afectados por Represas Presente em 20 países Que enfrentam em seus territórios Os mesmos padrões de violações Por parte das grandes empresas Como princípio A organização do MAB Respeita uma direção coletiva Com pluralidade Diversidade E rostos regionais Nós acreditamos na energia Das nossas crianças São 30 anos de história Com muitos enfrentamentos Vitórias E também novos desafios Como a luta pelos direitos Dos atingidos pelos crimes da Vale Em Mariana e Brumadinho Continuamos a trilhar o nosso caminho Para que o Estado brasileiro Pague sua dívida histórica Com as populações atingidas Por amor à vida E amor ao povo Nós permaneceremos em marcha Por um projeto energético popular E por um novo modelo de sociedade Que seja justa E igualitária Onde seja possível sonhar E vencer Onde seja possível sonhar Onde seja possível sonhar Desde o início dessa caminhada, atingidos e atingidas usam a sua força e a sua voz para denunciar as injustiças que sofrem e anunciar os caminhos para uma sociedade sem violações de direitos, sem desigualdade e sem injustiças. Nossos gritos são fortes, porque milhares de vozes ecoam juntas por todo o país, ecoam pelo mundo. Por isso, convidamos a todas e todos os presentes a juntarem a sua voz nesse coro. Lá nos anos 80, nos primeiros passos, nós já sabíamos que as barragens não trazem o progresso prometido e que só através da união e da luta coletiva os direitos seriam garantidos. Por isso, já dizíamos, o povo cristão não quer barragem e queremos indenização justa. Com a perda dos modos de vida anunciada pela chegada das grandes barragens, em especial na bacia do rio Uruguai, os atingidos reivindicaram os reassentamentos coletivos para manter, na medida do possível, os vínculos comunitários e sua produção. Por isso, gritamos, terra por terra! Terra por terra! Nos anos 90, o MAB se torna um movimento nacional, trazendo a denúncia de que as barragens representavam a morte, com o avanço da gana do capital sobre os rios, os territórios e o modo de vida das populações atingidas, do campo e da cidade. Por isso, gritamos, águas para a vida e não para a morte! Águas para a vida! Não para a morte! Já nos anos 2000, os atingidos passaram a denunciar, com mais força, que a energia produzida com violência dos direitos nas barrancas do rio também atingiu o povo da cidade, com alto preço da luz, cada vez mais cara. Somos todos e todas atingidas pelo modelo energético. Por isso, gritamos, água e energia não são mercadorias! Vamos lá? Água e energia não são mercadorias! Em 2010, ficou mais forte e organizada a luta das mulheres, pois elas são ainda mais atingidas por esse modelo de exploração, que desmantela os vínculos e a vida. Ao mesmo tempo em que sofrem com a estrutura patriarcal da sociedade. Por isso, gritamos, mulheres, água e energia não são mercadorias! E no caminho que trilhamos, seguimos sempre em coletivo, com o desafio de transformar a dor das violações de direitos em energia para construir outra sociedade. Por isso, gritamos, água e energia com soberania, distribuição da riqueza e controle popular! Vamos lá? Água e energia com soberania, distribuição da riqueza e controle popular! Viva a luta de todos os atingidos e atingidas! Viva! Viva! Neste momento, devido ao fato deste ato parlamentar solene estar sendo presidido de forma virtual pela Excelentíssima Senhora Deputada Estadual Luciane Carminati, nossa mesa de honra será composta de maneira diferenciada. Exposto a este motivo, convido as seguintes autoridades a sentarem as cadeiras de honra localizadas à frente deste auditório. Novamente, o registro que a Excelentíssima Senhora Deputada Estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Luciane Carminati, quem preside este ato parlamentar solene, de maneira virtual, já se encontra conectada conosco. Convido, neste momento, para sentar aqui à frente do auditório, o senhor membro do movimento... This meeting is being recorded. O senhor membro do movimento dos atingidos por barragens em Santa Catarina, Roque Theobald. Convidamos a senhora membro do movimento dos atingidos por barragens em Santa Catarina, Rosilene Dalluz Soso. Convidamos a senhora membro do movimento dos atingidos por barragens em Santa Catarina, Maria Virgues. Convidamos a senhora presidente da Central Única dos Trabalhadores, CUT, Ana Júlia Rodrigues. Convidamos o senhor coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, a FETRAF, Jandir José Selsler. Convidamos a senhora membro da pastoral social vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Carla Cristiane de Oliveira Guimarães. Convidamos a senhora membro do movimento de mulheres camponesas vinculadas à Via Campesina, Adriane Canan. O cerimonial gostaria de registrar e agradecer também a presença das seguintes autoridades. Senhor diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Florianópolis e região, Sinergia, Carlos Alberto de Souza. E o senhor assessor parlamentar do excelentíssimo senhor deputado estadual, Fabiano da Luz, Joel José Tomasi. O movimento dos atingidos por barragens, o MAB, tem uma longa história de resistência, lutas e conquistas. Nasceu na década de 1980, por meio de experiências de organização local e regional, enfrentando ameaças e agressões sofridas na implantação de projetos de hidrelétricas. Em 14 de março de 1991, se tornou uma organização nacional, que neste ano de 2021, completa 30 anos. Hoje, além de fazer a luta pelos direitos dos atingidos e atingidas, reivindica um projeto energético popular para mudar pela raiz todas as estruturas injustas desta sociedade. O MAB é uma organização fruto de um longo trabalho de construção coletiva e se define como um movimento de caráter nacional, autônomo, de massa, de luta, com rostos regionais, sem distinção de cor da pele, gênero, orientação sexual, religião, partido político ou grau de instrução. Se constitui como uma organização com participação e protagonismo coletivo em todos os níveis, com o objetivo de organizar os atingidos pela construção, ameaça de construção ou rompimento de barragens. Nesta trajetória, muitas conquistas se concretizaram a partir da luta e organização, como os direitos de reparação para os atingidos, reassentamentos coletivos, programas para a produção de alimentos saudáveis e produção de energia alternativa. A prática dos atingidos e atingidas que se movimentam com o MAB é orientada por princípios e valores que encontram na pedagogia do exemplo e na solidariedade entre os povos a melhor forma de convencimento e uma luta que se alimenta do profundo sentimento de amor ao povo e amor à vida. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense, em ato solene, dá início à entrega das homenagens desta tarde. Convidamos a senhora assessora parlamentar Giovanna Poeta, neste ato representando a excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati, proponente deste ato solene, ato parlamentar solene, perdão, para fazer a entrega das homenagens. Convidamos a senhora Rosilene Dalu Soso e o senhor Roque Teobaldi para receber a placa de homenagem em nome do MAB. Rosilene Dalu Soso, militante da Coordenação Estadual do MAB, atingida pela barragem de São Roque, na região serrana de SC, e luta há dez anos pela reparação justa dos direitos dos atingidos e atingidas. Roque Teobaldi, militante da Coordenação Estadual e Nacional do MAB, participou da construção da Coordenação Regional dos Atingidos por Barragens, o CRAB, e luta há mais de 40 anos contra a construção da barragem de Itapiranga no Oeste de Santa Catarina. Dando continuidade à solenidade, o Parlamento catarinense homenageia neste momento, com certificados, os entes que se fazem participantes ativos e importantes do movimento. Convidamos para receber a homenagem a senhora Anaís Santana Nardes. Convidamos para receber a homenagem a senhora Andréa Vieira Zanella. Aplausos Convidamos para receber a homenagem a senhora Clayton Goss. Aplausos Convidamos para receber a homenagem a senhora Jéssica Castense de Moura Sebastião. Convidamos para receber a homenagem a senhora Joudemir Dines. Aplausos Convidamos para receber a homenagem a senhora Laura Cristina Pereira Oliveira. Aplausos Convidamos para receber a homenagem a senhora Maria Virgs. Aplausos Aplausos Convidamos para receber a homenagem a senhora Raquel Roden. Aplausos 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 O cerimonial convida para receber a homenagem o senhor Rodrigo Blume. Aplausos 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 Convidamos para receber a homenagem o senhor Rodrigo Tim Seferin. Aplausos 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 Convidamos para receber a homenagem o senhor Roque Teubaldi. Aplausos 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 Convidamos para receber a homenagem o senhor Rudinei José Sensi. O cerimonial convida para receber a homenagem a senhora Taline Moraes. Convidamos para receber a homenagem o senhor Ubirajara Camargo Júnior. Neste momento citaremos os homenageados que não puderam se fazer presente e receberão em seus municípios os certificados. Senhora Alexandra Borba da Silva, senhora Anastácio Barauna, senhor Arone Carlos Balsam, senhor Arcelio Mosman, senhora Cristiane Macali, senhora Érica Fernando dos Santos, senhora Francine Inês Cuffel, senhora Gabriela Soares Brum, senhor Gunter Adolf Wolf, senhora Jandira Farias, senhor José Elemar Malman, senhor José Mauro Bren, a senhora Josiane Denez, senhor Mauro Postal, senhor Neri Miguel da Silva, senhor Nilo Brandi, senhor Pedro Eloir Melchiorz e o senhor Vito Aloysio Salsen. Neste momento o cerimonial convida para fazer uso da palavra a senhora membro do movimento de mulheres camponesas vinculadas à via campesina, Adriane Canan. Então, boa tarde a todas, todos e todes. Que honra abrir essa fala depois dessa homenagem. Confesso que emociona bastante. Eu queria primeiro dar um abraço para a Luciane, que está conosco, deputada e companheira de luta, Luciane, e dizer da importância dessa homenagem ao MAB, a esse movimento que em todo o país nos pauta sobre o que significa o valor da água, o valor da vida. Eu falo aqui como o movimento de mulheres camponesas, mas também quero tomar a liberdade de representar o companheiro do MPA, aqui presente, o Pedro do Levante Popular da Juventude, e os nossos companheiros do movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que somos todos irmãos na via campesina, que une esses movimentos irmãos na luta por uma sociedade diferente do que a gente tem. Dizer ao MAB e aos companheiros e companheiras que estamos sempre juntos, juntes e juntas, trazer o abraço imenso das camponesas organizadas no Brasil. A gente sabe que a luta do MAB, a luta do MMC, andam juntas. A gente sabe que são as mulheres camponesas e também as da cidade, em geral, as mais atingidas por esse sistema. Como diria a Claides, no filme Arpilheiras, uma das primeiras mulheres lideranças do MAB, que ela diz que a gente não luta só contra as barragens, a gente luta contra esse sistema capitalista que nos oprime cotidianamente. Então, não é uma luta localizada na beira do rio, é uma luta universal por um outro modelo de sociedade, por um outro modelo de vida para a classe trabalhadora. Parabéns, MAB, em nome do MMC, em nome da Via Campesina. Sigamos na luta. Mulheres, água e energia não são mercadoria. Águas para a vida, não para a morte. Muitos anos de luta ao MAB. Parabéns. Nós convidamos a senhora membro da Pastoral Social vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Carla Cristiane de Oliveira Guimarães, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todas, todos e todes. Em nome da Pastoral Social do Regional Sul 4, nós agradecemos o convite para esta tarde tão honrosa para o Movimento dos Atingidos por Barragem. E, enquanto Igreja do Estado de Santa Catarina, quando a gente fala de MAB, não dá para a gente esquecer da figura de Dom José Gomes. Ele que foi bispo de Chapecó, que há mais de 30 anos participou do processo de organização que hoje é o MAB. Então, essa pessoa, que é o que ilumina toda a nossa caminhada pastoral, foi e é muito importante para esse movimento. Agradeço, em nome da Pastoral Social, todo o convite. E estamos juntas na luta por um Brasil melhor, por um projeto popular para o Brasil, onde a casa comum seja respeitada, onde todos têm direito à terra, ao território, à água e ao bem viver. Vida longa ao MAB. Obrigada. O cerimonial convida para fazer-vos da palavra o senhor coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, FETRAF, Jandir José Selsler. Minha saudação a todos e todas presentes neste ato, nesta sessão solene. Saudar aqui a deputada Luciane Carminati, proponente desta sessão. Em nome do Roque, da Rosilene, todos os companheiros e companheiras do Movimentos Atingidos por Baragem, esse movimento que tem uma história de luta, de resistência, de organização dos trabalhadores do campo, que já lá nos anos 80, né, Roque, ousou enfrentar este modelo perverso de concentração de terras, de concentração do capital, né, em plena fase de implementação da chamada Revolução Verde, que foi um dos elementos, junto com a ofensiva das grandes ideolétricas, que fez com que milhares de agricultores e agricultoras fossem expulsos das suas terras naquele período. É um capitalismo que vive neste momento da nossa história, a sua fase, eu diria, mais voraz. E volta como nunca Roque e Rosilene a concentrar a terra, a concentrar a produção e a expulsar do campo milhares de agricultores e de agricultoras, de camponeses, de homens e mulheres que garantem hoje mais de 70% da comida que vai à mesa do povo brasileiro. Portanto, Rudir, é afirmar a importância do MAB, a bandeira histórica dos companheiros e companheiras que ousaram enfrentar Roque, que vocês, na região de Itapiranga, são prova de que a organização, de que a luta, a resistência, mais do que nunca, se faz necessária. Portanto, Ana Júlia, nós precisamos construir, você que coordena a nossa Central Única dos Trabalhadores, cada vez mais uma articulação, uma aliança ampla, camponesa, operária, dos trabalhadores da roça e da cidade, enfrentando, inclusive, o debate da produção de alimento saudável e dos sujeitos, do consumo como sujeito, consumo consciente de alimentos e a produção com cuidado, com responsabilidade e com preservação do meio ambiente. Por isso, somos irmãos, agricultura familiar, a FETRAF, do movimento dos atendidos por barragem, desejamos a vocês vida longa, muita luta, muita resistência, muita resiliência, porque, mais do que nunca, se faz necessário. Estamos juntos nessa caminhada. Parabéns e um forte abraço a todos vocês. O cerimonial, ainda em tempo, gostaria de registrar e agradecer a presença da senhora Marlete Oliveira, do projeto Madalenas na Luta, o senhor membro do Levante Popular da Juventude, Pedro Caloma Medeiros, e o senhor membro do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, Eduardo Pereni. Convidamos, neste momento, para fazer uso da palavra, a senhora presidente da Central Única dos Trabalhadores, CUT, Ana Júlia Rodrigues. Boa noite, já está ficando noite, não é? Boa noite a todos e a todas e a todes. Cumprimentar a deputada Luciane Carminati por essa iniciativa bonita de nós resgatarmos e vivenciarmos a luta do MAB. E, em nome do Roque e da Rosilene, eu cumprimento a todas as lideranças jovens que estão aqui, não é, Roque? Muitos jovens, mulheres e homens que fazem parte do movimento, o Movimento Sindical Presente, não é? E quero saudar cada um e cada uma. E, antes de vir para cá, Roque, eu estava lendo um pouco, porque, outra vez, já participei da atividade do MAB, mas a gente, para vir, tem que se atualizar, não é, Rodrigo? E daí eu fui me atualizar um pouco da história. E, em 1989, vocês fizeram o primeiro encontro em Rondônia, não é? E o nosso companheiro da CUT, o Kanzer Wars, agora eu perdi o nome dele, ele fez parte desse encontro. Ele fez parte desse encontro representando os trabalhadores rurais, no momento, que faziam parte do Departamento da CUT. Então, desde o início do MAB, nós estamos juntos, a Central Única dos Trabalhadores está junto com todos vocês. E, quando a gente acompanha esse movimento, o Movimento Pela Vida, porque defender a vida é a água, é vida, a água, nós temos alimentos saudáveis, e nós temos a nossa energia. E a luta toda de vocês, que é uma luta nossa também, que dê resistência, dê enfrentamento a essas hidrelétricas, que tiraram a terra, que destruíram vidas e que destruíram famílias, como a gente está acompanhando e vem acompanhando com a destruição das barragens, como aconteceu em Brumadinho. Então, quando a gente fala em vida, mas também sabe que o capital destrói vidas e destrói famílias, que deixam marcas. E essa juventude que hoje está aqui, que faz parte, Roque, nasceu nos anos 1990, nasceram depois do movimento já estar andando. Então, é muito bom saber que vocês conseguiram e estão conseguindo colocar para a juventude, para a militância que está aí, a importância da resistência, da luta pela terra, pela água, pelos alimentos, não é, Jandir? Porque não adianta nós falarmos só na terra, na água, se nós não falarmos nos alimentos saudáveis. E quero registrar aqui também, porque não se fala, a imprensa não fala isso, mas o MST, o MAB e a agricultura familiar já distribuíram toneladas de alimentos por este país. Toneladas de alimentos para atender uma população que está mais de 15 milhões de desempregados, desassistidos, e ninguém fala nada. Ninguém fala a tonelada de alimentos que foram doados, produzidos por mãos de mulheres e homens, que fazem do seu pedaço de terra, da sua conquista, alimentos para atender as necessidades familiares e também fazer a partilha. Porque eles não sabem o que é isso. Eles não sabem partilhar o pão. Nós sabemos partilhar o pão. Vocês sabem partilhar o pão. Vocês nos ensinam a fazer isso. Então, vida longa ao MAB. Estamos juntos, porque nós estivemos juntos e estaremos na defesa da democracia. Vocês estiveram conosco na defesa da democracia e continuaremos, porque esse governo quer acabar com o nosso direito de democracia, o direito de um Estado onde homens e mulheres têm o direito à terra, ao trabalho, à comida, à água, à energia pura e saudável. Não pagaram o que nós estamos pagando hoje pelo preço da energia, como fomos enganados. Nós não, mas o povo foi enganado porque esse governo hoje, o preço da energia, o preço dos combustíveis, tudo isso tem a ver com o movimento do MAB. Então, acho que vocês são a nossa essência da nossa luta em relação à resistência, à defesa da água potável, de água, que a água, vida, mulheres não são mercadorias. Vida longa para o MAB e continuaremos juntos com vocês nessa construção de uma sociedade mais justa, igualitária para todos. Que todos tenhamos direito à vida. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora membro do Movimento dos Atingidos por Barragens de Santa Catarina, Maria Virgs. Boa noite, companheirada. Boa noite, Lu. A gente queria muito que você estivesse aqui com a gente, mas estamos juntos. E vocês, animados, animadas? Então, bora lá. Vocês bem sabem que a luta tem muitos desafios. Eu acho que queria começar dizendo que, para mim, um deles é estar aqui hoje falando sobre o MAB no meio de tanta gente bonita, tanta gente importante para esse movimento. Mas tarefa dada é tarefa cumprida. Então, vamos lá. E, como essa semana me disse uma companheira, um movimento que tem juventude tem futuro. Não é, Raquel? Então, enquanto mulher jovem, atingida por barragem, eu venho aqui com essa responsabilidade de tentar contar um pouco para vocês, trazer um pouco do que tanta gente junta vem construindo ao longo desses mais de 30 anos de luta do movimento. Inclusive, muita gente que não pode estar aqui hoje, como foi citado, como o Pedro e a Ale, com certeza gostariam de estar aqui hoje com a gente. Como já foi falado, me chamo Maria, e estou aqui falando pela Coordenação Nacional e Estadual do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragens. E eu começo agradecendo imensamente, deputada, mandato, Assembleia Legislativa, em nome dos atingidos e das atingidas por barragens, esse reconhecimento. Dentro das dificuldades de fazer a luta, dentro das pedras, do caminho, esse momento, para nós, é uma conquista, é um abraço, é combustível para a gente seguir na luta desse projeto de esperança que a gente quer construir. Não é mesmo, companheirada? E, apesar desse momento muito difícil que a gente está vivendo, é uma alegria enorme poder estar aqui com vocês hoje e celebrar esse momento de tantas histórias, tantas lutas e tanta conquista, da qual todos aqui, todos e todas fazem parte. Temos aqui presente atingidos e atingidas desde lá da região extremo-oeste do Estado, da região oeste, da região serrana e também aqui do litoral. Mas também estão aqui aqueles e aquelas que caminham com a gente, lado a lado, nesses 30 anos de movimento nacional e há mais de 40 anos de MAB aqui em Santa Catarina. Então, nós não estamos sozinhos. A gente é parte desse povo que luta, desse povo que quer transformar essa sociedade. E, através do projeto, de uma proposta de projeto energético popular, a gente busca propor uma proposta de projeto popular para o nosso país. E vocês bem sabem que Santa Catarina é um dos berços do MAB. O MAB hoje que, depois de todos esses anos, está em 19 estados desse país, nesses 30 anos de luta. E, mais que isso, a gente está em mais países através do mar, movimento de luz afetados por depressas, como foi visto ali no vídeo. Então, nós somos também um movimento internacional. E como que a gente chegou aqui? Como que a gente chegou aqui hoje? Eu diria que pela solidariedade. Solidariedade. Vocês bem sabem que existe um modelo, um jeito de construir barragem no nosso país que é violento com os atingidos e com as atingidas por barragens. E a prática do dia a dia da luta nos ensinou que a gente só consegue fazer a nossa voz ouvida quando a gente se junta. Quando a gente está junto e a gente diz que a gente não quer barragem, não é, Roque? Quando a gente diz barragem, não. O Roque, que desde a Crabi, lá no extremo oeste do estado, fez a luta dos atingidos e, por conta da luta dos atingidos, hoje lá o Rio Uruguai ainda corre vivo. Além disso, a gente tem a conquista do projeto do biogás também, com geração de energia através de um passivo ambiental, uma conquista muito importante do MAP. E somente organizados e organizadas, em contraponto a um conceito patrimonialista das barragens, a gente também conquista o direito dos pescadores e das pescadoras atingidos pela foz do Chapecó a terem seus direitos reconhecidos. Não é mesmo, Rude, Blume, Rodrigo? Então, unidos, a gente também conquista terra por terra, como foi falado aqui no Grito do MAP. Rosilene, Clayton, Jolde, Marisa, Márcio, vocês conhecem essa história, não é? A construção dos reassentamentos para as famílias atingidas é uma luta histórica, uma luta antiga do MAP, que é uma luta que vem desde a Crabe, lá nos acordos de Itá e Machadinho, que são hoje exemplos na luta em outras regiões. Essa experiência passa de atingido para atingido, de atingida para atingida, que, depois de conquistar os direitos da sua própria família se juntam ao movimento para lutar pelos direitos de outras famílias atingidas por barragens. Essa é a solidariedade que eu estava falando. Hoje, em Santa Catarina, nós temos 399 famílias reassentadas. Isso é uma conquista do MAP. São famílias atingidas pela barragem de Itá, Machadinho, Barra Grande, São Roque e Foz do Chapecó. Essa solidariedade e em movimento. Esse aprendizado coletivo vem hoje ajudando os atingidos e as atingidas pela barragem da Casan em Florianópolis a conquistar os seus direitos. No mesmo, Anaís, Andréia, Jéssica, Bira, Taline, seu Edson e Dona Elia. E, com certeza, a luta de vocês vai ajudar muitos outros atingidos a também conquistarem os seus direitos. E, através dessa solidariedade com a experiência de uma região ajudando outra região, nós temos um objetivo em comum. Lutar contra as injustiças e, através da conquista e reparação dos nossos direitos, transformar a sociedade. Mas, a gente também aprendeu que a mesma barragem que destrói a vida dos atingidos, os ribeirinhos, lá na beira do rio, na barranca do rio, também é a mesma barragem que resulta na exploração dos trabalhadores e das trabalhadoras da cidade. Como é o caso de ti, né, Laura? Cadê a Laura? Atingida pelo roubo que é a conta de luz. E essa luta do MAB pela energia como um direito conquistou recentemente uma lei que permite a inclusão automática de famílias de baixa renda na tarifa social de energia elétrica. Aqui em Santa Catarina, isso vai beneficiar aproximadamente um milhão de pessoas, ou seja, cerca de 14% da população catarinense. E nós denunciamos, continuamos denunciando, que água e energia são direitos e não mercadorias. E somos todas atingidas por esse modelo energético que está em modelo nessa sociedade em que a vida não está em primeiro lugar. E falando de mulheres atingidas, é importante mencionar a importância do mandato da deputada nesse fortalecimento da luta das mulheres que, no MAB, através das arpilheiras e do bordado, vem aprendendo a se organizar e a lutar pelos seus direitos. Junto também às crianças atingidas, que também são vítimas da construção e dos rompimentos de barragem, que, através da ciranda, se juntam e cantam esperança. Afinal, a ciranda do MAB é a energia do movimento. E são muitas conquistas, então, mas também são muitos desafios. E a luta continua. Um desses desafios, deputada, todos aqui presentes, é a construção de uma política estadual do direito dos atingidos por barragens. Essa luta é uma luta presente e é uma luta futura e a gente precisa lutar por isso junto. Além disso, a gente luta pela aplicação da tarifa social de energia elétrica. A gente precisa continuar vigilante e também pela denúncia de que o preço da luz, da água, do gás, da gasolina é um roubo. E, com isso, precisamos continuar propondo medidas concretas de acesso a esses direitos. Junto com a plataforma operária camponesa, Carlinhos, Marinho, a gente construiu, então, um projeto energético popular para trabalhadores do campo e da cidade. Afinal, água e energia não são mercadorias. continuamos em luta por vacina no braço, comida no prato, junto à via campesina, o campo unitário e também a CUT, trabalhadores da cidade. Pela luta e pelo reconhecimento dos direitos atingidos, desde a barranca do Rio, no interior do Estado, até os atingidos da Kazan, da barragem da Kazan, aqui em Florianópolis, por um projeto energético popular e por justiça social. E, para acabar, eu queria falar aquela frase difícil que a Raquel ensinou ali, que é água e energia com soberania, distribuição e riqueza e controle popular. Águas para a vida! O cerimonial convida para fazer uso da palavra a senhora membro do Movimento dos Atingidos por Barragens em Santa Catarina, Rosilene Daluz Soso. Meu boa noite a todos. Eu hoje estou aqui representando todos os atingidos da barragem São Roque. Eu gostaria de dizer que a gente lá somos historicamente um povo lutador, um povo que não desistiu, porque a barragem lá deu início há praticamente dez anos e ficou praticamente cinco anos parada. Dentro desses dez anos, no início, eles diziam para a gente que não iria ter o reassentamento, foi só através de muita luta, lutar, unidos, teve um reassentamento. Aí ficou tudo esse tempo, a barragem lá parada e a gente sem ter o que fazer, apenas lutar, lutar e esperar que um dia eles desse início. Graças a Deus, esse ano eles deram início, lá vai nós de novo, lutar, lutar, e agora, hoje eu estou aqui, até emocionada de dizer, até vinha conversando com a minha colega que conseguimos o outro reassentamento onde ela vai ser reassentada. Todo mundo dizia que não ia parar e não ia ter mais esse reassentamento. Até ela comentou comigo que os vizinhos diziam que a gente estava lá fazendo papel de bobo, mas a gente não estava lá, a gente estava lá lutando pelos nossos direitos. Então, com certeza, hoje eu me sinto lislongeada de estar aqui recebendo essa homenagem porque nós somos um povo guerreiro e vamos lutar até o fim. O cerimonial convida para fazer-os da palavra o senhor membro do Movimento dos Atingidos por Barragens em Santa Catarina, Roque Teobaldi. Boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer a nossa deputada Luciane meus parabéns pelo esse ato, pelo esse reconhecimento do Movimento dos Atingidos por Barragens da Luta de 30 Anos da História. Eu sou da época dos anos 80, praticamente em 78, que começou a luta de questão da na Pazia do Rio Uruguai, da construção de grandes hidrelétricas. A partir dos anos 80, antes, foi lembrado ali o bispo Dom José Gomes, que começou e nos ensinou a lutar contra a paragem do grande capital, organizar o povo, organizar as famílias, organizar as comunidades. Ele nos ensinou a organizar o povo para lutar contra o grande capital. Então, ele que deu o início na nossa região, no início das lutas. Aquele tempo, aquela época, foi criada comissões regionais. Era grave. Tinha várias comissões na Pazia do Rio Uruguai, em vários lugares. Depois, foi indo com o tempo, daí a TV estava vendo que o movimento é muito mais do que estava sendo. Daí foi criado em 90, o movimento X por Barragem, que era o MAVI. Então, era necessário criar um movimento nacional, porque acontecia muitas paragens em todo o país, e a prática e o tratamento é a mesma coisa. Sempre era o atingido, sempre foi enganado pelas empresas, expulsou, foi expulso nas parangos rio, e muita gente foi para a cidade, foi para as favelas. Então, nós sempre, Itapiranga, sempre, naquela época, era o governo federal que fazia as parais, que era a Letro Sul. Lutamos contra a Letro Sul e expulsamos eles nos anos 80, lá na região de Itapiranga. Itapiranga, está resistindo já mais de 40 anos contra a Parang, até hoje, e não foi feito. A partir de 2000, com a parceria pública-privada que foi criada, daí foi a Enxuvix que entrou lá de novo, começando, querendo fazer estudo para a Itapiranga. Em 2009, expulsamos eles também da região. Até hoje, ainda não foi feito. Nós resistimos firme àquilo que o bispo D. José Gomes nos ensinou. Ele nos ensinou assim. Ele sempre falou para nós, vocês, vocês não precisam ter medo, vocês não estão fazendo nada de errado, vocês estão defendendo a água, estão defendendo a natureza, estão defendendo as comunidades, estão defendendo as famílias, principalmente as crianças, as futuras das crianças, porque a paragem não traz desenvolvimento para o atendido, ele só traz desenvolvimento para o grande capital para usar a natureza, a água, para fazer dinheiro. Então, muitas vezes, o dinheiro nem fica no país, levam ainda para fora para ele se fortalecer e enriquecer. Então, por causa disso, nós, Itapiranga, sempre fomos contra, fomos firmes contra, porque o sistema, o modelo, do setor elétrico brasileiro, ele não foi criado para desenvolver, para ajudar as famílias que moram nas parânguas para os atendidos. Então, sempre foi para expulsar, criar, foi uma fábrica de sem terra, sempre foi uma fábrica sem terra, expulsando famílias que ficaram sem terra e depois ficaram as crianças sofrendo, passando fome e muito mais. Então, queria agradecer de novo a deputada por essa iniciativa e o MAB conseguiu muitas e muitas conquistas para as famílias onde, a nível do país, recentemente, muitas conquistas, outros projetos de alimento e também se juntou muito também com os outros movimentos sociais. Aí, criou uma força muito grande a nível nacional para lutar contra esse grande capital que é, que destrói a natureza, que destrói os rios e, principalmente, os pescadores que ficam sem terra, ficam sem emprego e, assim por dentro. esse modelo, da forma que está sendo feito, jamais poderia admitir, o poder público poderia admitir porque não tem regra, não tem lei, não tem conceito de atingida que defende os atingidos por pará. Já há tantos anos que o MAB está lutando para ter regras, um conceito de atingida que defende os atingidos por pará que não existe até hoje. única garantia é a luta, a união, a luta do povo que carente de alguma coisa, que carente conquistas, como a senhora falou aqui, com muita luta e organização em força, eles conseguiram um reassentamento, lutando dez anos para conseguir reassentar de novo as famílias que estavam tão acostumadas de trabalhar na roça, mexer com a terra, produzir alimentos para o país, para o pessoal ter sobreviver, para a cidade também ter comida e muitas vezes a gente está sendo esquecido por poder público. Eu queria a questão dos jovens, falar para os jovens. Aquilo que o Tom José Gomes falou para nós nos anos 80, não tenha medo, vocês não estão fazendo nada de errado, lutem, organizam, defendem as famílias, defendem as comunidades, defendem a cultura, defendem as histórias das comunidades, vocês não estão fazendo nada de errado, não precisa ter medo. Eu fui condenado por causa disso, mas eu não fiquei com medo. Continuamos na luta, ficamos na luta, firmes, lutando. Então, essa é uma história que nós temos em Itaperanga, da luta, da resistência, 40 anos de luta e resistência. É muita coisa que foi feita, muitas reuniões, muito de parte. O que eles sempre precisam fazer é ir na região, criar conflito vizinho contra vizinho, político, prefeito contra o povo. Quanto mais confusão, quanto mais o pessoal fica confundido, melhor é para eles. Isso nós temos que fazer o contrário. Nós precisamos nos organizar, conversar muito e fazer muitas reuniões, e tirar um bom senso sempre, pressionar os prefeitos, nós, o que que é, o que que significa uma obra dessas, uma paragem, se for feita, porque a paragem tem antes da comissão e durante a comissão e depois da comissão. Então, a gente não pode ter medo de sempre se organizar e ficar firme e lutar contra o grande capital. Muito obrigado. muito obrigado. Neste momento, o cerimonial convida para fazer uso da palavra para a excelentíssima senhora deputada estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Luciane Carminati. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Ok? Eu quero dizer que, ao mesmo tempo em que estou muito emocionada com este ato, com a beleza deste ato, com a grandeza deste ato, com a significância deste ato, estou muito triste de não estar com vocês presencialmente, presencialmente, gostaria muito de passar a minha energia, colher as energias e a gente se somar nessa luta bonita de forma muito amorosa, trazendo aqui o nosso educador, Paulo Freire. Então, eu quero cumprimentar a cada um, a cada uma que está aqui conosco, agradecer muito a presença de todos vocês nesta comemoração dos 30 anos, mas que tem muito mais do que 30 anos, porque a gente carrega no sangue, na nossa vida, a história, a memória de tanta gente antes de nós, que também já lutou entre encheiras diferentes da nossa vida. eu quero cumprimentar a Rosilene e o Roque em nome de todos os homenageados e homenageadas que falaram com tanta precisão, com tanta simplicidade e com tanta autenticidade sobre o lugar de onde vivem e acompanham o desafio de ser gente e de ser respeitado como cidadão. Então, obrigada, Rosilene, pela tua fala e obrigada ao Roque também em nome de todos e todas as homenageadas e homenageados. Agradecer também as nossas lideranças que falaram em nome de todos os movimentos e lutadores co-irmãos. A Adriana, bom vê-la, Adriana, representando não só o movimento de mulheres, mas todos os movimentos ligados à Via Campesina, além do MMC, o MPA, o MST. E muito bom vê-la, porque você é o retrato também da luta popular, dos sonhos das mulheres e da organização. Leve sempre o nosso abraço a todas as companheiras e companheiros desses movimentos da Via Campesina. Eu quero também cumprimentar a nossa companheira Carla, que representou a CNBB em nome da Pastoral Social e que trouxe a figura sempre viva e presente do nosso grande mestre e educador Dom José Gomes, que tenho certeza continua vivo nos iluminando e nos mostrando o caminho, que é o caminho da luta e da resistência. Eu estava há poucos dias no encontro dos parlamentares católicos do Brasil inteiro e eu disse que a minha esperança é a igreja viva, a igreja do povo, a igreja que tem lado, a igreja que tem fé e que nos anima e a igreja que tem coragem de se colocar nas horas mais difíceis, mais doloridas. Então, essa é a igreja que eu acredito e leve nosso abraço também. O Jandir que falou em nome da FETRAF e falou do desafio do consumo consciente, falou do desafio da alimentação saudável e falou do desafio de nós estarmos unidos campo e cidade na luta por um dia melhor. A Ana Júlia que representou muito bem aqui todos os sindicatos, sindicatos cutistas, sindicatos de trabalhadores e a necessidade de nós resistirmos de forma organizada a esse modelo opressor que não enxerga o trabalhador, que não enxerga os direitos dos trabalhadores. A Maria que junta a leveza da juventude e a coragem e a ousadia e ao mesmo tempo uma fala tão coerente, tão cheia de sentido e que aponta o desafio de todas as lutas presentes no MAB. A Rosilene que trouxe aqui a experiência da barragem de São Roque e trouxe também já a alegria, o esperançar do nosso Paulo Freire que está presente na luta, não do verbo espera de braço cruzado, mas do verbo esperançar de ir à luta e que essa luta traz conquistas. Então, também, Rosilene, leve o nosso abraço a todos os companheiros e companheiras da barragem de São Roque. E o Roque, eu conheci o Roque na luta de Itapiranga, né? O Roque que sabe muito bem o que é também unir poder público, vereador, prefeitura, sociedade para denunciar as obras faraônicas, mas as obras que não enxergam a natureza, que não enxergam a mãe terra, que não enxergam o ser humano, que não enxergam a vida e que colocam o lucro acima de tudo. Que bom que temos Roque, que bom que temos Rosilene, que bom que temos lutadores. Então, levem sempre o nosso abraço. Eu quero dizer que não há motivos para que vocês nos agradeçam. É nós que precisamos agradecer a vocês. Agradecer porque no mundo em que prega o individualismo é como se a gente imaginasse que chega um empreendimento, roubam as terras de quem lá estão trabalhando, vivendo com dignidade, de quem lá está com sua família, com seus amigos, com seus vizinhos, de quem lá está cultivando a terra, construindo memória, construindo gerações e gerações de saberes. E da noite para o dia vem o empreendimento que larga as pessoas sem nada a procurar algum lugar individual. Por isso que nós é que temos que agradecer pela coragem da criação desse movimento que começou com o CRAB, uma comissão, e hoje é um movimento consolidado nacionalmente, um movimento forte, e que mostra para as pessoas que a luta é coletiva, e que a partir da luta que vocês fazem pelo direito aos reassentamentos coletivos, pela denúncia das grandes obras, e de quem fica com os royalties dessas grandes obras, vocês também denunciam o que acontece com as pessoas e com a população como um todo. Eu nunca vou esquecer do desastre de Mariana e Brumadinho, quando, naquela tragédia ambiental, não só vidas humanas foram perdidas, mas todo um cuidado que existia com a proteção à fauna, à flora e também à toda produção aquática, tudo se perdeu, aquele ecossistema se perdeu, mas naquelas investigações pós-tragédia se identificou que haviam lideranças que estavam apontando antes da tragédia os riscos que estavam cometendo e os cuidados que deveriam ter, e não foram ouvidos. então eu fico às vezes muito perplexa porque que a nossa sociedade ela é pautada por tamanho preconceito, são os baderneiros, os invasores, os que não querem trabalhar, os que não querem o progresso, quando na verdade eles querem é que a vida seja justa e digna para todos e todas, mas para isso não pode ficar o ecossistema de um lado e o ser humano do outro. então nós é que temos que agradecer a vocês porque estão sempre vigilantes, atentos, querendo proteger, anunciando e denunciando todas as coisas que nos incomodam. Eu quero destacar ainda aqui a luta das arpileiras, que tem uma produção audiovisual tão linda que mostra também a luta das mulheres, a resistência das mulheres, então também viva as nossas arpileiras. E por último, não poderia deixar de destacar que nós temos nesse momento 600 mil mortes no Brasil, 600 mil mortes, pessoas que poderiam, muitas delas estar vivas. Eu estava no aeroporto para pegar o voo hoje a Florianópolis e teve problema técnico na aeronave, nós tivemos que retornar e antes de eu retornar, uma mulher se aproximou de mim, pegou na minha mão e me olhou e disse, você não lembra de mim? E com máscara, às vezes, a gente não lembra, né? Eu disse, olha, minha querida, eu não sei. Ela disse, você lembra? Eu sou fulana de tal, esposa de fulano de tal. E eu disse, olha, não ia lembrar mesmo. Aí, quando ela falou, eu disse, como é que vocês estão? Ela disse, eu acabei de perder o meu companheiro, uma pessoa jovem, cheia de saúde, agora, não faz um mês que eu perdi ele para o Covid. E eu perdi ele e estou sem chão, deputada. Eu tenho dois filhos, nossa vida está toda bagunçada, transtornada. e o mais triste, eu perdi um companheiro que podia estar do meu lado. Então, eu quero dizer que é para isso que a gente tem que lutar, para que todos os maus gestores que não preservam a vida, que não colocam a ciência, que não colocam a nossa mãe terra, os nossos valores humanos em primeiro lugar e que mercantilizam a ciência, mercantilizam a vida, mercantilizam quem tem direito à vida e quem tem direito à morte, como se fossem apenas números. Então, eu quero, nesse momento, agradecer muito a vocês todos e todas que estão conosco. O abraço vai ficar para outro momento, mas saibam que a gente pensou junto com o MAB, o nosso gabinete, o nosso mandato, pensou junto com o MAB esse momento de extremo carinho, dedicação e reconhecimento. Eu quero agradecer também a toda a equipe, ao cerimonial, que fez um protocolo impecável, agradecer ao nosso cerimonialista e toda a equipe de cerimonial da LESC, agradecer também a toda a nossa imprensa da casa, a todas as assessorias e a todo o nosso mandato coletivo, mandato da deputada Luciane. Eu não estou aí, mas vocês vejam que, como a gente é um coletivo, as coisas acontecem do mesmo jeito e com todo brilhantismo. Então, muito obrigada, fiquem bem e tenham um bom dia e que a gente continue sempre a nossa luta em defesa da democracia, da justiça social e de todos e todas que têm direito a um país digno e correto do ponto de vista da distribuição de renda, de riqueza e de saber. Fiquem bem e muito obrigada. Água e energia não são mercadoria. Água e energia não são mercadoria. Águas para a vida e não para a morte. Um grande beijo. Muito obrigada. Deputada Luciane Carminati, em nome do cerimonial, nós agradecemos pelos elogios, nós fazemos de tudo para proporcionar à senhora e a todos aqui presentes a melhor experiência para todos. Agradecemos a presença de todos que nos honraram com seu comparecimento neste ato parlamentar solene. Desejamos uma ótima noite.